Não se mente como eles! Em um mundo de super-heróis existe dois tipos que se sobressaem a comandante e a super-jato Com a sua super-força o torna praticamente indestrutível Super-jato tem incrível velocidade de conseguir voar numa velocidade espetacular Ser perito em artes marciais sem a necessidade de usar nenhum tipo de arma Mas durante o dia eles são a família Stronghold, os melhores corretores de móveis de Max Mas quando o dever o chama eles são comandante e a super-jato Mas o Will chama ele por outro nome de mãe e pai e esse no meio é ele Quando a maioria das pessoas vêem ele imagine alguns super-heróis Mas o Will só vê o pai dele usando uma roupa colã, nada contra Mas ele acha legal ser filho de super-herói Principalmente quando a mãe dele pega alguma pizza para casa no final do trabalho Mas a parte mais difícil é que o Will algum dia vai ter que salvar o mundo E só tem um problema, ele ainda não tem super-poderes Enquanto isso, o pai dele é disfarçado de pessoa comum e está tentando vender uma casa Mas a super-jato fica empolgada e fala que mesmo que o emprego dele seja de fachada Seria legal eles viajarem para o Havaí E o comandante lembra a última vez que eles foram para o Havaí Foi simplesmente para impedir o Rei Kamehauz a explodir alguns rucões Mas eles lembram que hoje é o primeiro dia do Will na escola nova dele Então o comandante vai chamar ele dentro do quarto dele Claro, o Will tenta fingir que tem super-força colocando alguns pesos a mais para conseguir levantar Pelo menos é isso que ele quer que o pai dele pense Então o pai dele resolve falar que hoje é um ótimo dia porque eles vão conseguir a profissão da família Mesmo que o Will acaba brincando falando que é corretores de imóveis Mesmo que todos saibam que essa é a super-herói E agora falando sério, todos os filhos acham que os pais são invecíveis E o comandante é quase isso mesmo Mas mesmo que o pai dele esteja demais lá Ele sabe que o Will um dia possa salvar o planeta Terra Mas o pai dele acaba jogando alguns pesos e acaba não dando muito certo Enquanto isso chega a melhor amiga do Will, a Leila Mas a super-jato acaba oferecendo beacons e ovos para ela E ela fala que a mãe dela se comunica com animais e que eles não gostam de ser comidos Então a comandante recebe a mensagem do prefeito Então o Will tem que ir sozinho até o ponto de ônibus Mas o pai dele fala para ele não se achar demais na escola Porque a maioria dos garotos tem apenas um pai super-herói E ele tem dois pais que são super-heróis Muitos jovens da Sky High só tem um dos pais super-herói Pega leve com eles, tá? Nada de se exibir Então os pais dele se preparam para combater o crime Enquanto a Leila acaba fazendo as plantas florescerem Enquanto o comandante mais a super-jato tem uma batalha fantástica Para destruir um robô facilmente e pegar um souvenir Que é a cabeça do robô Antoil, mas a Leila pega o ônibus Mas o motorista fica surpreso quando descobre que o nome dele é Will Stronghold O filho do comandante da super-jato Então eles resolvem se sentar junto com o amigo dele, Zack Quando ele reclama falando que o pai dele falou que teve o super-poder antes da Vibe É quando de repente ele acorda e reparou no super-poder dele Mas ele fala que é uma surpresa que todos vão saber na hora da seleção de poderes Mas ele já adianta que o poder dele é um dos mais incríveis que eles possam imaginar Então outro garoto entra no ônibus E é quando o ônibus começa a correr E eles vão sair da estrada E sim, eles vão voar para a escola O motorista fala que lá está Sky High Ela fica flutuando graças à propulsão antigravitacional de última tecnologia Que fica em movimento constante Contra quem possa ser algum vilão Que pensa em fazer algo contra a escola E a sua localização informada a poucos indivíduos Tais como ele mesmo Torista então faz um pouso um pouco suave Com uma das últimas palavras dele Ele fala que o ônibus não espera ninguém A menos que for Will, filho do comandante Então ele fala para Will Se ele estiver atrasado ou se quiser conversar É só chamar Home Will se é sério Esse é o primeiro momento que nos deparamos Com a super escola de super-heróis E as pessoas voando, lançando lasers Até mesmo congelando as pessoas Time de líder de torcida com uma pessoa só Mas dois garotos chamado Snash O outro se chamado Speed Planeja juntar os garotos Para cobrar uma taxa de 15 dólares Mas a chefe de turma não deixa E fala que vai mostrar as instalações E o nome dela se chama Graham Grayson Will fica praticamente apaixonado por ela Então o primeiro lugar que eles vão É para o estágio de futebol Conhecer a diretora Power Ela fala que a primeira tarefa deles É ir para a seleção de poderes Para ser classificado entre heróis e ajudantes Então eles conhecem o técnico Barreira Que consegue quebrar a barreira do som Então ele explica que não quer bebês chorões Que reclama da sua designação Bebês chorões Então vamos deixar isso claro A minha palavra é lei O primeiro a ser escolhido é o Leo E ele tem um super poder incrível De conseguir se transformar em um monstro Totalmente feito por rochas Que consegue passar no teste Sendo herói Conseguindo levantar o carro Então é o Zack Ele vai sem ser convidado Ele acaba mostrando o seu poder Que é conseguir brilhar no escuro Sim, ninguém consegue ver nada Então ele é classificado como ajudante O outro também é classificado como ajudante O garoto com quatro braços É classificado como herói A garota que vira uma bola Ela é ajudante O garoto com super cusper Ele é ajudante Até que ele cospe ácido Então ele vira herói E o que muda de forma Ele é herói E a garota que é uma rocha Que só consegue se transformar Em um porquinho da índia É classificado como ajudante Ela que não quer mostrar os seus poderes É classificado como ajudante Então todos eles vão para o refeitório E lá o Will acha que está ficando louco Porque tem um garoto Que fica olhando fixamente para ele Então os amigos dele Fala que o nome dele é Guerra em Paz E que o pai dele é comandante Que prendeu ele por quatro perpétua E que ele só vai ter a condicional Até a terceira vida Enquanto ele está indo até o estádio Ele acaba se deparando Com a garota chamada Gran Ela fala que eles precisam da ajuda dele Para representar na formatura E que qualquer dia ela vai falar com ele Mas o Will acaba se esbarrando Com o garoto que é arqui-inimigo dele Vendo alguns alentões mexendo com o amigo dele Os alentões deixam ele em paz Enquanto o Will vai mostrar os seus superpoderes Ele fala que não sabe quais superpoderes dele Então o barreira acaba jogando um carro nele Mas não dá certo Depois acaba arremessando ele Achando que ele voa Mas pelo visto ele não voa Então ele é classificado como ajudante Na enfermaria médica Ele acaba sendo examinado E ela fala que não tem nada de errado com ele Que ele provavelmente vai ter os seus superpoderes Um pouco mais tarde Ou nunca vai demonstrar os seus poderes Que nem um Léoy Que é o motorista do ônibus Que os pais dele Os dois eram super-heróis Mas sempre tem algumas alternativas Como uma aranha radioativa ou lixo tóxico De pai e mãe com superpoderes Nunca desenvolve poder Enquanto isso Os pais deles estavam limpando a cabeça do robô Mas chega o Will em casa Mas ele fala para o pai dele Que eles precisam conversar Então o pai dele fala Que eles precisam de uma conversa De herói para herói Dentro da sala secreta Mas o pai dele acaba alertando ele Falando que nunca deveria trazer ninguém Para a sala secreta E é quando nos deparamos com a sala secreta Com o fliperama e com o sinuca E com o Fast Five Mais conhecido como dor mortal Que foi a primeira vez Que o pai e a mãe dele se uniram Para pegar o dor mortal E nesse momento ele percebeu Que ela seria uma esposa perfeita para ele Mas esse é um marco histórico Para eles que combatem o crime lado a lado Mas o Will fica envergonhado E não conta para o pai dele Que ele é um simples ajudante Então ele fala que na sinuca ele é invencível Mas o que ele não sabia É que estava sendo espionado Pela cabeça do robô Enquanto isso Will vai para o telhado Olhar as estrelas E ele acaba se deparando Com a amiga Leila Que fica preocupada Por ele não ter aparecido na escola Depois da seleção de poderes Mas ele fala Que ficou na enfermaria E ainda pergunta Por que a Leila escolheu Ser ajudante Mesmo ela sabendo Que tem um poder incrível Mas ela acha isso Uma grande bobagem Separar as pessoas em grupo Desse jeito Não faz nenhum sentido No dia seguinte Eles estão na sala de apoio Ao herói Conhecendo o professor dele O garoto americano Acaba falando Que todos os heróis Precisam de um apoio Mais precisamente De um ajudante Mas o professor fala Que todos os ajudantes Acabam ganhando o nome deles Quando eles tiverem Que ter um herói Na formatura O garoto americano Fala que ele foi Um dos ajudantes Do comandante Mesmo o próprio filho Do comandante Não ter se lembrado dele Porque o pai dele Nunca chegou a comentar Sobre ele Mas nessa hora Acaba tendo um acidente No laboratório E acaba a luz E sim O Zeke Ele brilha mesmo Em seguida Nos deparamos Com todos eles Aprendendo aulas básicas De assistência ao herói Incluindo escalado Ou até mesmo Algumas pedras radioativas Ou até mesmo Bote salva-vidas Até mesmo Trocar de roupa Rapidamente No dia seguinte Eles estão na casa Do Will Para conseguir estudar Ou até mesmo O pai dele Acaba chegando E perguntando Qual é os poderes deles É quando Cada um Acaba falando O seu próprio poder Zeke Eu brilho Zeke No primeiro ano No primeiro ano Da escola De super heróis Mas o Will Acaba falando Que ele também É um ajudante O pai dele Acaba ficando furioso Ligar para a escola Mas ele acaba Quebrando o celular Por acidente Até que o Will Acaba falando Que ele não tem Nenhum super poder Mas o pai dele Acaba falando Que um dia Ele vai ter O super poder Mas o Will Fala que ele Se orgulha De ser ajudante De herói E ele acaba Voltando para a sala E é claro Os amigos dele Ficam orgulhosos Por ele ter dito Aquilo para o pai dele Mas o pai dele Está chateado Por ele não ser Um super herói Mesmo que a mãe dele Fala que é muita carga Para um garoto De 14 anos E o pai dele Fala que ele ainda Pode ser corretor De móveis Seguinte Enquanto ele está Voltando para a escola Algum garoto Acaba pegando O boné do motorista E o Will Acaba pedindo de volta Os alentões Acabam jogando no chão Então ele vai Para o refeitório Mas um dos garotos Alentões Que se esticam Acaba fazendo ele Cair no chão Mas a comida dele Acaba espirrando No Guerra em Paz Os garotos Filhos dos arco-inimigos Dos pais deles E nesse momento O Guerra em Paz Começa a ficar em chamas Nesse momento Nos deparamos Com a batalha fantástica E sim O Will acaba Desenvolvendo Seus poderes De super força E o valentão Acaba literalmente Correndo E os professores Só reparam na briga Quando o Guerra em Paz Acaba destruindo A sala dos professores Então depois O Will acaba Indo até a detenção Uma sala Onde os poderes Deles não funcionam Mesmo que o Will Tenta fazer as pazes Com o Guerra em Paz Ele fala Se ele cruzar O caminho dele Ele vai acabar Virando churrasco E é quando O Will acaba Chegando em casa E acaba arrancando A porta Recebendo uma bronca Pelo menos é isso Que a mãe dele acha Porque na realidade Ele acabou ganhando Um abraço E um videogame Porque o pai dele Ficou orgulhoso Por ele ter herdado Os poderes Do próprio pai Mas os ilões Ainda estão espionando ele Quando o Will Volta para a escola E na sala O professor fala Que ele foi transferido Para outra turma Ou a turma dos heróis Mesmo que o Will Fique chateado Por não ficar mais Com seus amigos Parabéns Você foi transferido Para a turma dos heróis Quando ele vai Para outra sala Ele faz companhia Com a tecnopata Que consegue construir Qualquer tecnologia Com o poder da mente Mas quando ele vai Para o refeitório Os heróis Não deixam os amigos Dele sentar com ele Logo após Ele vai para o corredor E os alentões Estão tentando colocar Os amigos dele No armário Então ele vai impedir Mas os ajudantes Falam que o Will É bem mais forte Que eles Então o Will É desafiado Para um desafio De herói Versus ilões Quando nos deparamos Com um desafio De salvamento Mas os ilões Escolhem o Will E o Guerra em Paz Eles tem que trabalhar Em equipe Mas eles não conseguem Nem ficar em pé direito Por conta do Speed Mas o Elástico Não consegue pegar O Guerra em Paz Por conta do calor E nesse momento Will tem a brilhante Ideia de dar um soco No chão Assim os ilões Caem logo em seguida Dão um nó No garoto Elástico Quando ele vai salvar O cidadão Ele resolve salvar O amigo dele Primeiro Antes de pensar Na cidadã Porque o Speed Está tentando Tirar o oxigênio Dele E ele não consegue Aquecer Will salva O arco inimigo Dele Depois ele salva Cidadã No desafio E assim ele Acaba ganhando O salvamento Sendo o primeiro Calouro A conseguir ganhar Fazendo a façanha Quando ele volta Para casa Nos deparamos Com a Gran Mas enquanto Will está com a Gran Ele esquece Completamente O compromisso Com a Leila Então ele aproveita Para conversar Com o Guerra em Paz Enquanto a Gran Convida os pais Do Will Para ir até o baile Para receber um prêmio Logo após Ele vai embora E o Will Acaba acompanhando Ela até a porta De casa Aí ele acaba Convidando ela Para o baile E ela aceita E ela fica Muito animada Mas quando ele Chega até o ponto De ônibus Ele acaba se lembrando Que deixou a Leila Esperando E também por conta Que ele vai no baile Com a Gran Mas a intenção De verdade da Leila Era convidar o Will Mas ela acaba falando Que convidou o Guerra em Paz Mas é claro O Will Acaba ficando chateado Quando acaba as aulas Ele volta para casa E está junto com a Gran Que convida ele Para fazer uma festa Na casa dele Mas na realidade Era uma reunião Que acabou virando uma festa Ele acabou levando a Gran Para dentro da sala secreta Quando eles estão Andando por lá Ele acaba passando Um vulto bem estranho Enquanto isso A Leila está sendo maltratada E expulsa da casa do Will Por ser um ajudante O Will Quando vê aquilo Resolve expulsar Todo mundo da casa deles Quando ele vira as costas Ele se depara com o pai dele Expulsando todo mundo Da casa dele Pois ele levaram a Bron Que ele acaba indo Até o Lanterna de Papel Para conversar com a Leila Mas lá ele acaba Conversando com o arco-inimigo dele Falando que ele é muito otário Por recusar uma menina Que nem a Leila Principalmente Porque ela era apaixonada Por ele E ele nunca deu moral Então ele começa A repensar Todas as atitudes dele No próximo bloco Nos deparamos com todos No baile da escola Principalmente com a Leila Junto com o Guerra em Paz Mas os pais do Will Resolvem ir até a escola Enquanto o Will Fica vendo as fotos Do baile de formatura E lá ele repara Que a Gran É muito parecida Com a arco-inimiga Que construiu o equipamento E transformou Todo mundo em bebê E nesse momento Ele repara Que é o mesmo equipamento Que acabou sumindo Da sala secreta Então ele pega O cartão do motorista Enquanto isso O comandante é super jato Estão sendo premiados Mas nesse momento Nos deparamos com a Gran Oferecendo o troféu Enquanto ela fala Quem merece o troféu É a pessoa mais poderosa Que esteve naquela escola E acaba se transformando No dor mortal Quando o comandante É transformado em uma criança Mesmo que ele ache Que os poderes dele Pode absorver o raio Sem ele ser afetado Em seguida O super jato É transformado em bebê Principalmente os professores Que quase toda a escola Principalmente os diretores E alguns garotos Conseguem fugir Pela saída diária O garoto que acende É uma grande ajuda Enquanto eles saem Eles acabam se deparando Com o Will Que acaba se desculpando E fazendo apazes Com todos os amigos dele Enquanto nos deparamos Com a batalha épica Com os alentões No momento Mesmo eles sendo ajudantes Eles acabam combatendo Os vilões Principalmente o garoto Gosma Enquanto isso A Gwen está colocando Todos os bebês Dentro do ônibus A Gwen conta Que quando ela foi derrotada Ela foi transformada Em bebê E foi criada Pelo Risada E essa vingança Pelo um dia Ela ser tratada Como ajudante Já que naquela época Não tinha tanta tecnologia Como hoje Mas nesse momento Nos deparamos Com a batalha épica Entre a Gwen e o Will Enquanto isso A Leila resolve mostrar Os seus superpoderes Mostrando contra as garotas clones Mas a magenta Está sendo muito útil Tentando descobrir Onde ficam os fios Das gravidades Para a escola Não ser destruída Enquanto isso O Will está sendo arremessado Da escola Mas nesse momento Ele repara Que ele tem mais de um superpoder Ele consegue voar Além de ter superforça E conseguindo derrotar Facilmente Então a escola Está começando a cair Enquanto o perquinho Da indie Está tentando cortar os fios E o Will Está tentando voar Para pegar a escola Antes que ela acaba Caindo em cima Dua casa Mas o porquinho Consegue cortar os fios E assim o Will Acaba salvando Todos os bebês O professor sinistro Acaba falando Que consegue trazer Todos de volta Enquanto todos estão de volta Eles acabam comemorando E o Will Acaba beijando a Leila E virando um dos melhores amigos E essa é a história Completa Da superescola De super-heróis Mas isso não é tudo Quem de vocês Já assistiram o filme Superescola Para super-heróis Deixe nos comentários Mas se você gostou Clique em gostei E se inscreva Para receber mais vídeos Tchau a todos E nos iremos em breve